Em pleno século XXI, a água domiciliária potável vai chegar pela primeira vez a cerca de mil pessoas de 50 povoações de Castro Marino Algarve. O abastecimento de água tem sido feito através de fontanários ou furos, mas nos últimos anos as dificuldades de abastecimento têm sido cada vez maiores. Não temos sido água para gastar, temos governado para ir conforme a gente pode. Às vezes também íamos a buscar o depósito e outras vezes ia-se a além também já não havia. Tínhamos governado, umas vezes tenho um furo de meias com as minhas cunhadas, um furo também é de pouca água, é muito mal. E temos um depósito aí que vinha a carrar atrás da água da câmara e é assim que temos ido governando. E nem querer um carrafão de água e não ter água nenhuma. E ir a buscá-la e também às vezes não é possível buscar lá. Mas agora já estão satisfeitos, é que às vezes mandam a buscar água e temos aqui um furo, a sociedade dos três, e temos governado assim na Acha. Que a água é uma coisa que faz muita falta, não é verdade? As obras suportadas pela autarquia decorrem em bom ritmo e já está concluído o primeiro ramal que abastece a povoação do Cerro do Anho. A água não era tratada, portanto não era potável e de facto a situação era de veras insustentável. Não dava para aguardar mais tempo pelo hipotético financiamento comunitário deste abastecimento de água. E de facto tomámos mãos à obra e já estamos a trabalhar já em três frentes. Iremos realizar estas obras sem qualquer ajuda comunitária. Portanto, a Câmara per si com os seus parques rendimentos irá realizar estas obras, mas que estamos a falar de cerca de mil pessoas que têm tanto ou mais direito a beber água potável do que as outras todas. E de facto era quase um atentado, era uma discriminação negativa para esta gente, nomeadamente pessoas envelhecidas, que não tinham possibilidade de comprar água engarrafada. Portanto, digamos que estamos a ser justos e a fazer alguma justiça pelas nossas mãos, porque de facto estavam a ser tratados como castro-marineses de segunda. A autarquia espera que as 50 povoações tenham água potável domiciliária dentro de dois anos para acabar com tratamentos discriminatórios. A autarquia espera que as 50 povoações tenham água potável domiciliária dentro de dois anos